Aniversário do Giovanni. Hoje é aniversário de quem? Parabéns pra você. Já cantamos parabéns, né? E a minha tem 14 anos. 14 anos! Você já deu parabéns para o Giovanni? Já? Parabéns, meu filho. Muitos anos de vida. Já demos abraço, já agarramos ele, já beijamos, já fizemos tudo que tínhamos direito. Deixei o Giovanni na estação, que ele foi sair com os amigos, comemorar com os amigos, e vim trabalhar, né, minha gente? Hoje é domingo, mas temos que trabalhar. Vim fazer uma tradução aqui no shopping. Então vamos lá. É, falei, eu amo vir fazer tradução no shopping. Que, filho? McDonald's. Que McDonald's aqui, menina? Vamos para o shopping. Primeiro vejo do mato. É, vamos atravessar. E aí, está segura? Põe seu cinto de segurança. Vamos fechuar, ó. Acabamos de chegar em casa. Eu nem gravei lá direito para vocês, que estava muito, foi muito, muito rápido. E aí eu acabei comprando um bolinho para o Giovanni. Como ele não vai, ele quis, né, sair com os amigos dele, eu não fiz nada de especial em casa, porque eu sabia que ele não ia estar em casa mesmo. Comprei um bolinho para ele. Para quando ele chegar, ele comer. Aí eu passamos numa confeitaria lá, chama Fugia, bem conhecida aqui, essa marca de bolo. E peguei dois bolos. Na verdade, um não é bolo, né? Um é... É uma torta que eu gosto bastante. Só que não tinha ela inteira. Então, peguei vários pedaços para fazer uma só. Tá vendo? E essa daqui, ó, é o bolo de... 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 Chocolate. Chocolate. Ai, chocolate. Ajuda aí, amiga, ajuda. Uau. É muito gostoso esse bolo. Mãe, vamos deixar aqui dentro, porque a gente vai pôr na geladeira. Quando o Giovanni chegar, a gente pôr. Mas essa torta é muito, muito boa. Vamos ver se vai montar um bolinho aqui. Pessoal, hum, é muito, muito gostosa. Esse creme de baunilha. Esses pontinhos pretos é baunilha. Eu amo baunilha. Enfim, chega logo a noite. Não vejo a hora de chegar logo a noite. Ui. Ai. Tortura. Não vejo a hora de chegar logo a noite. Tchau, tchau. Uau. Que lindo, filho. Olha, pessoal. Uau. 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 Kampai! Kampai! Yeay! Kampai! Tcharam! Olha que delícia esse bolo! Tchau, beimei deitou! Ó, até a Noa falou tanto de beimei deitou pra você! A heart filled with worries No more In a world full of sorrows What for? You watched a world from the place beneath the willow The willow So many years, too many tears On your pillow On your pillow Out of the dark